Você tem o costume de comprar frutas, legumes e verduras embalados? Um decreto assinado pelo governador João Dória isentou os produtores que comercializam produtos, esses produtos aí, do pagamento do ICMS. A medida deve refletir no bolso do consumidor. Seu João comercializa frutas nacionais e importadas no Ciasa de Rio Preto. Alguns produtos chegam embalados e seguem para os supermercados e feiras da cidade. A embalagem ajuda muito, manda muito no produto. Tanto como aparência, como para não deixar perder. Com o decreto assinado pelo governador João Dória, que isenta os produtores de pagarem 18% de ICMS dos produtos de hortifruti que são embalados, ele acredita que o maior reflexo será no preço dos produtos. Com essa redução de ICMS, a gente paga também menos imposto na hora de mandar para o supermercado. Então esse produto chega mais barato para o pessoal poder colocar no supermercado. A medida tem o objetivo de igualar o comércio, tanto de produtos in natura quanto os higienizados e embalados. O decreto foi assinado pelo governador no último dia 29. Menos burocracia, menos impostos, mais motivação para os produtores, os distribuidores, e com isso gerando mais empregos, gerando renda. Segundo este economista, com a isenção do imposto, toda a cadeia que envolve o comércio desses produtos deve sair ganhando. Esse mercado de hortifruti e grangeiro, ele representa 15% do mercado agropecuário paulista. E o que significa isso? Então, esse mercado movimenta cerca de 11 bilhões de reais. Se você pensa que desses 11 bilhões, você está isentando eles de impostos, é mais de 1 bilhão e meio na economia. A isenção começa a valer em 1º de fevereiro. E a expectativa é que nas próximas semanas, os produtos embalados estejam mais em conta nos supermercados. Sem impostos, então, eu acho que isso é importante, né? É interessante, eu acho que no nosso orçamento isso vai fazer diferença. Vai ficar mais acessível e são produtos melhores, né? São mais, a qualidade é mais alta e a gente pode consumir mais. Vai ajudar muito a dona de casa, né? A poder comprar mais, alimentar melhor os seus filhos. E para todo mundo vai ficar melhor.